Olá meus amigos ouvintes dessa programação Poder do Evangelho Nós estamos aqui na cidade de Vitória da Conquista Você acabou de ver a entrada da cidade, uma cidade muito bela aqui no interior da Bahia E é uma alegria muito grande estar aqui com o pastor Sebastião, pastor da segunda igreja do Evangelho Quadrangular Que você acabou de acompanhar algumas cenas da igreja E aqui está o pastor Sebastião que teve uma chamada de Deus muito forte em sua vida Pastor Sebastião, como vai? Tudo bem? A paz? Paz, meu amado, uma benção aqui estar falando com você Pastor Sebastião, eu queria que você falasse para esse telespectador dessa programação Poder do Evangelho Eu queria falar como foi o seu encontro com Deus Passar para essa pessoa que está vendo como o Evangelho faz em nós O que o Evangelho produz em nós Como foi esse encontro que você teve com Deus desde a infância Você já foi criado no Evangelho Ou quando é que foi o seu encontro com Deus? Bom, pastor, praticamente eu me considero ter nascido na igreja Aos 7 anos de idade eu fui curado Entre 6 e 7 anos, isso era normal, mas entre os meus 6 anos Eu parei de andar de uma forma inexplicável Morava no sul do Espírito Santo, Cachoeira do Tapimirim E meus pais me levaram para o médico da época Doutor Gilson Caroni, que foi deputado, foi prefeito da cidade Uma pessoa conhecidíssima no estado do Espírito Santo Principalmente lá no sul do Espírito Santo E ele disse para mim, disse para os meus pais que a minha doença era estranha E eu disse para os meus pais Quando eles passavam me levando para as feitiçarias E passavam na beira da estrada Eu dizia para ele assim Ô pai, me leva naquele missionário lá Aquele homem lá que faz cura Criança, não entendia praticamente nada E aí um dia eles resolveram me levar Aliás, minha mãe resolveu me levar Dizia ela que sentia gosto de sangue Porque minha mãe era uma mulher magrinha E não tinha uma estrutura física o suficiente para me segurar no colo Ela andava a pé em média 2 a 2,5 km Me carregando E o dia que ela chegou lá na tenda da igreja O que que aconteceu? Ele estava, o missionário não estava Estava lá apenas o auxiliar dele Estava fechando já a tenda E aí minha mãe gritou Não fecha não, moço E ela adentrou aquela tenda E ele então olhou para minha mãe E fez o apelo para minha mãe Dizia, a senhora quer aceitar Jesus como seu salvador? Minha mãe disse, eu aceito Desespero, o filho que estava andando já não andava mais E impressionante, eu quero que você me escute bem Impressionante que ele pregou para minha mãe E depois me ungiu Disse apenas isto Ele não ficou orando muito tempo Disse para mim assim Eu te unjo em nome de Jesus Levanta e anda Olha, pastor Paulo César Eu comecei a andar e não parei até hoje Daí, então a minha mãe Ela aceitou Jesus Foi impactada com aquele milagre Foi impactada com aquele milagre Aceitou Jesus E a história da minha família começou a mudar a partir daí A partir daí, então você está dizendo a esse telespectador Que a sua mãe, o seu pai Não eram servos de Deus até então Eles iam na feitiçaria Qual religião eles seguiam? Olha, eles eram católicos Aliás, na minha casa, pastor Tinha mais imagem do que na própria igreja católica Em cada porta Cada porta tinha uma imagem Eu dormia com São Cosme e Damião Embaixo do meu travesseiro Era muita idolatria Muita, mas tinha imagem para tudo quanto é lado Até Santo Antônio Enterrado na porta da minha casa Você tropeçava a imagem dentro de cá Tinha um altar reservado só para as imagens De esculturas lá dentro da minha casa As imagens dos santos católicos, como eles diziam E a sua mãe viu que, por ter tanto santo, nenhum deles foi capaz de resolver o seu problema E ao encontrar o Evangelho Jesus, ao entrar naquela tenda, o lugar onde estava se realizando, uma cruzada evangelística Ela viu realmente que o único que resolveu o seu problema foi Jesus Então ela viu o milagre, aceitou a fé O que aconteceu depois deste momento? Olha, a partir deste momento A minha família foi crescendo no Evangelho Meu pai, mesmo vendo todo o milagre Meu pai, ele ainda não aceitou Jesus Meu pai levava uma vida promíscua Meu pai tinha várias mulheres Era um homem que não tinha temor a Deus Que não honrava a sua família E eu louvo a Deus Que meu pai aceitou Jesus E hoje eu honro a minha esposa Eu amo a minha mulher profundamente A minha família, meus filhos Eu tenho um casal de filhos abençoados A minha esposa é uma bênção na minha vida E isso, pastor Sebastião, que você está falando Eu quero parar aqui para esse telespectador Que outras pessoas usam este motivo De uma situação que aconteceu na família Para fazer o mesmo Ou seja, o meu pai fez O que eu tenho que fazer? O que o meu pai fez Eu tenho que também fazer Ou seja, você viu em um período Seu pai dando um mau exemplo E quando você casou Você tomou aquela história Dizendo assim, a minha história vai ser contrária Eu vou ter uma esposa feliz Serei fiel à minha esposa E você vê Eu acho que vale a pena dizer essa pessoa Que não tem como aceitar o mau Porque muitas pessoas vivem o mau Porque aceitam o mau Verdade Pastor Paulo A minha casa, a minha família Era um inferno Mesmo depois que minha mãe foi para a igreja Meu pai continuou no alcoolismo E na vida promíscua E teve um dia que Deus Teve que entrar na vida do meu pai De uma forma muito bruta As mãos do meu pai Amanheceu inchadas As duas mãos dele Os dedos se colavam Parecia até como se fosse um pé Um pé de pato De tanto que colou as mãos dele Porque incharam os seus dedos Certo E incharam os seus dedos A ponto de minha mãe Colocar comida na boca dele E ele era violento Andava armado meu pai E de repente meu pai Vai à igreja E o missionário Chamado Edwin Snick Que já partiu para a glória Não sei Há mais de dez anos Já partiu para a glória Ele chamou meu pai Na frente Sem nunca ter visto meu pai Contou a história todinha E de repente meu amado No outro dia As mãos do meu pai Amanheceram Normais Normais Perfeita E a partir daí A minha família Foi transformada Pelo poder de Deus Deus mudou a história Da minha família E então Pastor Sebastião Após sua família Ser transformada Você entrou no Evangelho Foi curado dessa paralisia Começou a andar Casou-se E como se deu O seu chamado É misterial Na verdade Você hoje está na Bahia Mas você não é baiano Você é oriundo da onde? Olha a minha história Interessante Quase que eu perdi Minha identidade Sou capixaba de nascimento Mineiro de coração E baiano de alma Então já não sei Nem o que eu sou Quase quinze anos Praticamente quinze anos Pastoreando lá na Grande Belo Horizonte E hoje eu estou aqui na Bahia Mas a chamada Para o meu ministério Foi interessante Eu trabalhava em alto mar Numa plataforma Da Petrobras Mas era de uma empresa Americana Chamada Tropic E essa Tropic Ela Era uma empresa Petrolífera E dali eu trabalhava Como enfermeiro Em alto mar E de repente Deus me chama É uma empresa A empresa É uma empresa Eles ện